Na era Helio dos Anjos, o Náutico jogava com uma postura muito ofensiva, era um time que marcava em linha alta, tentando roubar a bola no campo do adversário, um time muito propositivo. Qual será o Náutico do Marcelo Chamusca? Que cara esse time vai ter? O que você pretende utilizar em relação ao modelo de jogo no time do Náutico? Vai ser um time que você vai tentar manter essa postura ofensiva ou vai ser um pouco mais reativo? Em relação a essa questão de modelo de jogo, meu pensamento é o seguinte, o Náutico tem muitas virtudes que foram apresentadas durante esse primeiro turno do campeonato. Hoje, inclusive, eu fiz um levantamento estatístico em relação a alguns percentuais e vi, por exemplo, que a maior média de finalizações de acertos em finalizações é do Náutico, da competição, a melhor média de posse de bola também é do Náutico, tem vários números, eu estou falando dois, mas eu poderia exemplificar mais. Por exemplo, é o time que mais desarma no campo do adversário, uma média de 12 desarmes por jogo. Então, são muitos pontos que eu considero virtudes, que todos os treinadores buscam hoje. Então, a minha ideia em relação ao modelo é tentar preservar o máximo possível essas virtudes. Claro, cada treinador tem a sua característica, a gente deve mudar um ponto ou outro dentro da nossa ideia e da característica dos jogadores, que é o mais importante, eu tentar, em cima do que o Náutico já vem apresentando e aproveitando a característica dos jogadores, fazer com que a gente volte a trilhar o caminho das vitórias. Isso é o mais importante para nós hoje, é voltar a ter resultado. Depois, seria performar e ter o resultado, que aí vai nos garantir uma sequência, como foi a sequência positiva do Náutico no primeiro turno. Então, qual é a ideia? Aproveitar as virtudes. É um trabalho que a gente está iniciando no mês de agosto, já chegando próximo a setembro. Eu não posso chegar aqui e fazer grandes transformações, até porque eu não tenho um tempo hábil e é humanamente impossível para um atleta, a uma altura dessa, da temporada, a gente chegar aqui e sair mudando tudo com 3, 4 dias de treino e de aquisição. Então, a gente precisa ter inteligência, sabedoria e bom senso e ser quarente. O Náutico fez um primeiro turno de pontuação muito interessante para a sequência da competição e a gente vai tentar explorar o máximo possível essas virtudes que foram apresentadas. Eu queria saber de você, nesse primeiro momento do trabalho, você quer visar o lado emocional da equipe, resgatar a confiança dos jogadores na base psicológica? Ou já vai estar pensando em mudar o esquema, mudar a forma de jogar, porque certamente você já está sabendo que o time perdeu algumas peças importantes do elenco. E a respeito de contratações, você já tem em mente alguns nomes para reforçar o Náutico? Três em um aí, né? Três perguntas em um. Vamos lá. Primeira, em relação à motivação dos atletas e parte tática, não é isso? Motivação dos atletas, eu acho que a questão emocional, ela é fundamental nesse momento para a retomada do Náutico na competição. Então nós vamos, de fato, investir muito nesse aspecto. E acredito que, a partir de hoje, que eu vou ter a oportunidade de conversar com os atletas, já pensando no próximo jogo, no jogo do CSA, a gente já vai começar a trabalhar essa retomada. O Náutico tem uma boa equipe, o time é competitivo, o Náutico hoje tem um elenco com bons jogadores. As informações em relação a esse grupo de atletas é de que é um grupo comprometido, que trabalha muito, que quer muito e tem ambição para buscar o objetivo principal do clube. Então, é em cima desses aspectos que a gente vai trabalhar. A gente tem uma diretoria extremamente competente pelo histórico mostrado ao longo dos anos e as conquistas que o Náutico conseguiu adquirir ao longo desse período. A gente tem jogadores comprometidos e com a ambição de conquistar o objetivo maior, que é estar entre os quatro ao final da competição. A gente tem uma comissão técnica que está chegando extremamente motivada e acreditando no potencial do clube e principalmente dos atletas. E, inclusive, o trabalho que vinha sendo feito pelo professor Hélio dos Anjos, que para mim é uma referência, eu comecei a minha carreira no Vitória como treinador de base e Hélio já era o treinador principal do Vitória e eu aprendi muito. É um profissional que, para mim, é referência. A gente vai procurar ter o máximo de respeito e trabalhar como se a gente estivesse dando uma continuidade, porque o trabalho estava sendo muito bem feito e a gente acredita nisso. Em relação a essa questão de contratações de atletas, foi até bom ser feita essa pergunta, que eu, em momento algum, quando eu conversei com a diretoria do Náutico, eu condicionei, por exemplo, a minha contratação, a minha vinda para trabalhar no Náutico, a contratação de atletas. Muito pelo contrário, a gente nem conversou sobre isso. Eu cheguei hoje a Recife, tive uma reunião agora com o Departamento de Futebol e nós estamos fazendo análise. E, a partir do momento que eu entenda que existe uma necessidade, certeza que nós vamos buscar. Mas não existe nenhuma lista de contratação, nem houve nenhum condicionamento à minha vinda por essas contratações. Agora, eu sou um profissional que já trabalha há algum tempo, principalmente na Série B, tem uma modéstia à parte, um bom conhecimento de mercado e vou tentar ajudar o clube se a gente entender que há necessidade de contratar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito do elenco. Ao longo de toda a temporada, mesmo com o Náutico numa fase boa, que antecedeu o que está se passando agora, sempre se debateu muito a imprensa, a torcida, de que era um elenco curto, que tinha um bom time titular, mas que faltava em peça de reposição. Eu gostaria de saber do senhor se você já teve tempo para conversar com o departamento de futebol, com a direção do clube, para saber a respeito dessas peças de reposição, de contratação, alguma deficiência que você tenha identificado no elenco, ou você acredita que esse elenco está em condições, é suficiente para os objetivos da equipe na temporada? Eu cheguei hoje pela manhã em Recife, já tive uma reunião com o departamento de futebol. Todas as situações em relação a essa questão de contratações, principalmente, a gente vai analisar, analisar aquilo que a gente tem hoje no elenco, analisar o que o mercado está oferecendo, e com calma, com tranquilidade, sem desespero, sem tomar nenhuma decisão que venha nos trazer qualquer tipo de problema futuro, inclusive, para não prejudicar o clube, numa questão que é muito importante, que é a questão orçamentária. Então, tudo vai ser feito alinhado com a diretoria, com o departamento de futebol, e em cima de uma análise muito minuciosa. e eu preciso conhecer os jogadores, conversar mais com a diretoria, para que a gente possa tomar algumas decisões futuras. Caso haja necessidade, a gente tem um bom conhecimento de mercado, e sempre conversando com o departamento de futebol, a gente vai tomar as decisões em relação a essa questão aí, de contratações de atletas. Eu queria saber de você, até pela tua experiência, quantos times efetivamente vão brigar pelo acesso? Claro que, nesse momento, a pontuação está muito próxima. Você acha, por exemplo, que o Coritiba vai dar uma disparada, ou ainda vai existir uma alternância de posições, sobretudo no G4 da Série B? Até tirando como exemplo, a Série B do ano passado, que você participou pelo Cuiabá, quando houve uma alternância de posições entre Chapecoense, a América e o próprio Cuiabá. A sua pergunta foi muito pertinente, muito interessante, que você me deu a possibilidade de abordar um tema que está muito próximo ao que está acontecendo com o Náutico aqui agora, que foi a campanha do Cuiabá. Eu participei durante o primeiro turno, porque depois eu saí na metade da competição, e fui trabalhar, não recebi um convite do Fortaleza, e fui trabalhar no Fortaleza, então eu joguei apenas o primeiro turno, eu não joguei o segundo turno. Mas o Cuiabá, na virada do turno, tinha 36 pontos. E o Cuiabá teve uma oscilação de performance, e em algum momento, de líder da competição, no primeiro turno nós fomos líder, se eu não me engano, até mais do que 10 rodadas. O Cuiabá saiu da zona de classificação, depois passou-se um momento de oscilação, se equilibrou de novo dentro da competição, acabou a competição com 61 pontos, e hoje está jogando a Série A do campeonato. Então eu estou dando um exemplo de uma equipe que eu trabalhei, que começou muito bem, que saiu do G4 e depois retornou, e conseguiu o objetivo final na 38ª rodada, até lá nós temos que jogar o campeonato, temos que jogar jogo a jogo. O que eu observo? Competição extremamente equilibrada, não vejo nenhuma equipe em condição de abrir vantagem de pontuação nesse segundo turno, acho que os jogos serão muito disputados, tem muita gente com possibilidade e vai brigar por acesso, então o Náutico precisa se preparar para as dificuldades que serão enormes no segundo turno da competição. Mas o Náutico, como várias equipes, principalmente essas equipes que estão ali na primeira página da tabela, vão brigar muito forte e tem condição de brigar pelo acesso. Eu falo, eu tenho uma frase que eu utilizo com jogadores, que eu falo o seguinte, se preparar para o pior é estar preparado. Essa frase não é nem minha, é de José Mourinho, mas eu acho essa frase muito interessante. O Náutico precisa se preparar para a maior dificuldade possível, aí ele vai estar sempre bem preparado para todos os jogos. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito do nível da Série B, como você tem observado essa Série B, que para muitos é considerada a Série B mais difícil, desde a era dos pontos corridos. Eu queria saber na tua opinião se esse equilíbrio que a gente está vendo agora, principalmente nessa reta final do turno, já era esperado, e que projeções você faz para o segundo turno? Já era esperado, sim, William, desde quando o campeonato iniciou, eu iniciei no Botafogo, eu já premeditava, pela experiência e conhecimento que eu tenho dessa competição, pelo que a gente tinha estudado, e muitas equipes investiram, contrataram no início da Série B, então a tendência é que essas equipes, por exemplo, o que está acontecendo com o Botafogo agora, demorou um pouquinho de encaixar, por quê? Porque foram contratados muitos jogadores no início da competição, agora está começando a encaixar um pouquinho mais o jogo, então o normal desse campeonato, é um campeonato extremamente equilibrado, e que vai ter muitos clubes brigando pelas quatro vagas, que é a leitura que a gente tem feito, e é o que a competição tem demonstrado. Você chega num momento em que o treinador que estava, o Hélio dos Anjos, não concordava com a possível saída de alguns atletas, mas para você ter os seus reforços e implantar o seu trabalho com esses reforços dentro dos padrões financeiros do Náutico, alguém vai ter que sair. Que prazo você está colocando para avaliar este elenco atual do Náutico? O jogo do CSA é suficiente para você ir para essa avaliação? Na verdade não existe nenhum prazo para qualquer tipo de situação, nem para a contratação, nem para a liberação, são situações que fazem parte de um processo no futebol, você liberar e contratar, eu falo que principalmente a questão de análise em relação às posições e às contratações, ela passa pela análise do mercado, o que o mercado está te oferecendo. A análise de performance, treino, jogo, ela tem que ser permanente, então a gente vai estar o tempo todo analisando. E as oportunidades que podem vir a aparecer vão ser determinantes em algumas tomadas de decisões, que serão definidas em conjunto com a diretoria, tudo com o máximo de tranquilidade e coerência possível. E é sobre sucesso que eu queria abordar contigo. O Hélio dos Anjos saiu muito querido pela torcida, pelos jogadores e para muitos foi uma surpresa. Como é que você chega no Náutico diante desse cenário? E qual vai ser o seu maior desafio? O Hélio fez um excelente trabalho aqui no Náutico, eu acompanhei todo o trabalho de Hélio, porque o ano passado eu também estava na Série B com o Cuiabá, inclusive fui adversário, joguei a primeira partida lá em Cuiabá, no segundo jogo aqui em Recife eu já não estava mais comandando o Cuiabá, eu já estava no Fortaleza. Então, Hélio merece todos os méritos pelo trabalho que ele realizou. E Hélio, para mim, o professor Hélio dos Anjos é uma referência para mim como treinador, não só para mim, mas como para vários treinadores do futebol brasileiro, inclusive é meu colega de licença CBF, o que mostra a dignidade e a forma como Hélio leva a sério e é estudioso e tem conhecimento sobre o futebol. Eu vou começar a minha história agora no Náutico e eu tenho certeza que para que a gente escreva uma história bonita para mim e principalmente para o clube, a gente precisa retomar o caminho das vitórias. Esse é, sem sombra de dúvida, o meu maior trabalho hoje, fazer com que os jogadores retomem confiança, que os jogadores passem a melhorar a autoestima deles, fazer com que eles, de fato, possam começar, já no próximo jogo contra o CSA, a reagir na competição. Dentro de um cenário de retomada, de reação, a gente vai buscar o objetivo maior. E aí eu não tenho dúvida que, a partir do momento que você conquista, eu passei em vários clubes e deixei alguns legados importantes, deixei títulos, deixei acesso e fiquei marcado na história de alguns clubes que passei. E a minha intenção, quando venho trabalhar no Náutico, é de aproveitar essa oportunidade e fazer história no Náutico, conseguindo um objetivo maior, que é o acesso. Isso aí, com certeza, eu estarei com o meu nome marcado. Talvez não consiga chegar no patamar que o professor Hélio chegou, pela sua capacidade, pela sua experiência, mas vou lutar, vou batalhar para fazer uma história bacana aqui, até porque é isso que o torcedor está esperando nesse momento do profissional que o Náutico contratou. Eu queria saber o que você pensa sobre a integração de jogadores da base ao profissional e se você já conseguiu apurar sobre alguns dos jogadores da base ao Virrubra, como é o caso do Juninho Carpina, Lucas Paraíba e o Tássio, que vem figurando no banco de reservas, mas sem conseguir muitas oportunidades no time principal. Boa pergunta, bem interessante. Se você pesquisar, Gabriel, um pouquinho o meu histórico nos clubes onde passei, acho que praticamente em todos os clubes onde a gente conseguiu ter uma continuidade de trabalho, trabalhar um pouquinho mais, eu sempre gostei de dar oportunidade a jogadores de base, até porque eu sou oriundo da base. Eu trabalhei oito anos como formador nas divisões de base, inclusive trabalhei aqui em Pernambuco na divisão de base do esporte, de 98 a 2000. Então eu gosto muito de dar oportunidade, tenho um olhar muito interessante sempre para os jovens e em todas as equipes. Eu consegui ter continuidade de trabalho, nós conseguimos dar ao clube retorno de investimento, que é o principal papel de uma divisão de base. Por exemplo, agora no Botafogo, o exemplo mais recente, na minha passagem lá, o Botafogo fez dois bons negócios. Fez uma venda de Paulo Vitor para o Internacional e fez uma negociação de Souza, zagueiro com o clube europeu. E eu fiquei um período de cinco a seis meses, nem sei lhe dizer exatamente. No Ceará eu passei, a gente conseguiu ter um bom aproveitamento. No Fortaleza a gente aproveitou vários jogadores. No próprio Cuiabá a gente conseguiu lançar alguns jogadores, que não era um clube que tinha um grande investimento na base. Então eu gosto muito de trabalhar com um atleta jovem. O atleta precisa ter talento, o atleta precisa ter comprometimento, ele precisa ser ambicioso e ter personalidade para colocar a camisa e suportar jogar num time da grandeza do Náutico. Mas a gente está atento, vai sim ter um olhar especial a esses jogadores. E se eles tiverem qualidade e merecimento, você tem a certeza que a gente colocará sem sombra de dúvida. Agora, Chamusca, sendo um técnico de mercado como você é, o que fez você escolher o Náutico para vir para cá? E também o que o torcedor pode esperar de você, do seu trabalho? E a empolgação também que você fez a pergunta, muito bacana. O que me fez vir trabalhar no Náutico? Primeiro, a oportunidade de trabalhar num clube da grandeza, com a história, como você falou, centenário, em um clube de massa, e essa oportunidade me mobilizou, fez com que o meu olho brilhasse para vir trabalhar. Claro que vários aspectos foram analisados. O time, o elenco, a seriedade da diretoria, o posicionamento na tabela da equipe, que é um posicionamento bom, está ali muito próximo à zona de classificação. Então, isso é importante também, na hora que a gente faz a análise. A gente vai ter um período agora, a gente vai ter um pouco mais de tempo para treinar a equipe, isso também é importante, e isso foi um motivador também. E o que eu quero, o legado que eu quero deixar aqui, eu vim para ajudar o Náutico a retomar o caminho das vitórias. A gente vem a cinco jogos sem ganhar, e o Náutico precisa voltar a vencer para subir na tabela de classificação. Então, eu venho com esse intuito. E brigar pelas quatro vagas, que darão a possibilidade do Náutico a voltar a seriar em 2022. Então, esse é o objetivo, e nós vamos trabalhar diuturnamente, com o maior compromisso e dedicação possível, para conseguir esse objetivo e marcar a nossa passagem. Na verdade, é um contrato de três meses, é um contrato curto, mas que a gente vai colocar o máximo de intensidade possível, até porque a competição exige isso. E é com essa motivação e com muito otimismo que a gente inicia o trabalho aqui, em busca do objetivo maior, que é o acesso à Série A.